Meu nome é Ailton, eu fui criado em Bangu, vim pra Tijuca, pra portaria, me convidado. Tenho quatro filhas, Andresa, Andréa, Paloma e Gabriele, e eu trabalhava na rua São Miguel, daqui próximo, me deram um dia, eu falei, nada pra fazer, e eu tive tipo um sonho, eu falei assim, poxa, eu acordei do nada e falei, poxa, eu vou vender pipoca, vou cimei e vender pipoca. Porque eu vi um personagem em Bangu, um rapaz lá, que é palhaço, muito engraçado, botava a carroça dentro dele, botava roupa de palhaço, cimei, eu tinha um cantinho, um barraquinho lá, eu vendi a minha moradia, Aí comprei a carroça, comprei as coisinhas todinha, e botei um personagem, de lá pra cá, a minha vida virou, né? Sempre falo, não troco nada, nesse trabalho meu, porque eu saio na rua, eu ganho amizade, ganho carinho, a pessoa fala assim, não para, por favor, continua, você faz parte daqui da Tijuca. Então eu sou uma pessoa que me entrega mesmo no personagem, quando eu boto um personagem, porque eu gosto, eu admiro mesmo aquele personagem, eu me sinto bem, aí fico no quarto, minha mulher não pode saber, escondida, aí fico ensaindo, aquelas coisinhas, né? É claro que eu quero vender, mas eu fico mais preocupado de dançar, brincar, zoar, a pessoa, pô, quando você vê, você tá lá embaixo, não para, a gente quer comer uma pipoca, minha filha quer falar contigo, eu passo dançando, passo zoando, geralmente eu não paro, realmente. Tô bem, tô bem? Tô bonitão, tô bonitão? Valeu. Tô, cara. À noite já limpo a carroça todinha pra deixar prontinha pra amanhã o rapaz, o garoto me ajudar, primeiramente ele leva a carroça pra na esquina ali que ele faz a pipoca, eu dou mais ou menos duas horas pra ele arrumar lá, faz seis horas, então chegou lá que a pipoca tá pronta, já boto meu somzinho, a pessoa já fica me aguardando, já vou sair com minha carroça, zoando. Eu era um pouquinho tímido, mas era um sorriso de uma criança, me trouxe aquela coisa gostosa, me abraçando, que era fã do personagem, aí comecei a fazer minha história sobre isso, né? Na praça, botar os personagens, as crianças me esperando, os pais me esperando, vai vir de quê? Vai vir de quê? Eu comecei a botar outros personagens. Eu particularmente falei assim, poxa, eu tenho muita de criança, eu quero também pegar outro lado, de adulto, aí botei a Xuxa. O cheiro de pipoca tá rolando no ar, pipoca, olá! Tô vendo o dia inteiro, esparramando no sofá, pipoca, ah! O cheiro de pipoca tá rolando no ar, pipoca, olá! Hoje em dia é do Roberto Carlos, né? A música que eu mais gosto do Roberto Carlos é a música do carro, né? Aquele antigo, mas a música eu gosto. Carambeque, bibi, quero buzinha, meu carambeque, bibi. Pessoa pede muito, eu me entrego muito, é a Xuxa, o Pavarotti. Tu tem que deixar a barba crescer, né? Aí bota outras fantasias, tu bota a barba mesmo. E o Roberto Carlos. Pavarotti é clássico, né? É uma coisa que eu ensaio mesmo, Pavarotti eu ensaio, mas eu ensaio de uma maneira diferente, né? Aí dou um espaço, rolo, silenciamente, abro os braços, né? Cumprimento pessoal, pessoal adora, pessoal é praude, pessoal adora. Pavarotti da idade pessoal aí adora, aí pede direto, sem sair som, só bota um pouquinho, não tem como, né? Quem dera, é. Porque sabe um dia. Comprei a última fantasia da BUC. Caramba, minha esposa ficou danada, que fantasia é cara. Mas eu juntei quase um mês todo. É tudo colorida, né? Colorida, cabelo louro, né? Toda chique mesmo. É uma poderosa. Eu me incorporo com uma poderosa. Eu gosto de ver o Michael Jackson, que eu ainda tô aprendendo o estilo dele. Eu pego o embalado dele, pego o embalo, né? Eu faço o meu embalo, eu faço o meu gingado, o meu jeito. Tem pessoa que passa do carro assim, poxa, e aí? Dança aí pra me ver. Eu faço do jeito, as pessoas pedem. Não sou bom nisso, mas eu dou meu embalado. E eu faço de uma maneira totalmente diferente do Michael Jackson. Na verdade, eu não sou profissional, mas a pessoa gosta. Eu vou todo dia, o morro aqui do Cruz, a pipoca que sobra, eu vou dar pra comunidade, pras crianças que já estão me esperando. Se eu tivesse uma carroça motorizada, com certeza seria uma festa direta. Minha carroça, ela tinha uma televisão, mas uma brincadeira que eu fiz que quebrou. E eu não podia comprar essa televisão até hoje, vai fazer uns cinco meses. Então, tem LED, tem som, e é um coração desse tamanho. Minha carroça, ela fala de tudo. Acho que eu tenho apoio pra pessoal, o pessoal me deixa trabalhar. Impressionante, parece que eu sou tão conhecido que os próprios carros, ele respeita meu lado. Falando, ninguém acredita. O pessoal respeita, o pessoal não fica buzinando pra mim. Simplesmente sai, deixa o vago pra mim, quer dizer, eu tenho bastante saúde. Eu tenho disposição, o senhor tem que agradecer a Deus. Mas eu fico imaginando isso aí, eu tô com 50 anos, né? Mas tem um, poxa, tem um pique de 30, de 25. Tô bem. Pensar esses 30, 60, 50, fala a verdade, eu não penso não. Assim, eu penso de, deve me dar saúde até os 80 anos que eu puder, eu vou dar uma zoada. E vocês vão se estimular. Tchau. Tchau.